Eu nunca te perdi, tanto que demais, vim em tudo o céu, fiz de tudo o cais, dente branco, orar, não se esteleteu. Quis ter os pés no chão, tanto abrimão, hoje eu entendi, sonho não se dá. É um tom de flor, um sabor de féu, é de cortar, eu sei, é um doce te amar, o amargo é querer-te pra mim, o que eu preciso é lembrar e ler, antes de te ter e de ser teu, muito bem. Ai que saudável! Mas eu tô aqui, meu bem. Quis nunca te ganhar, tanto que forjei, asas nos teus pés, ondas pra levar, deixo desventar, todos os mistérios. Sei, tanto te soltei, que você me quis, em todo lugar, vi em cada olhar, com a minha intenção, eu vivia preso. Eu sei, é um doce te amar, o amargo é querer-te pra mim, o que eu preciso é lembrar e ler, antes de te ter e de ser teu. Eu queria, o que eu queria, o que eu fazia, o que mais, alguma coisa a gente tem que amar, mas o que eu não sei mais. Sei, eu sei, é um doce te amar, o amargo é querer-te pra mim, o que eu preciso é lembrar e ler, antes de te ter e de ser teu. Eu sei, é um doce te amar, mas o que eu preciso é lembrar e ler, antes de te ter e de ser teu. Eu sei, é um doce te amar, mas o que eu preciso é lembrar e ler, antes de te ter e de ser teu.